Qual é a importância da quaresma de São Miguel Arcanjo e quem é São Miguel? São Miguel é o chefe dos exércitos do Senhor. Você vai ver isso, seja no livro do Êxodo, quando Israel está atravessando o Mar Vermelho e a palavra diz que o chefe do exército do Senhor ia à frente de Israel e depois ele passa para trás para guerrear e proteger Israel contra os egípcios. Josué está na entrada da porta da cidade de Jericó, no capítulo 5 de Josué e ele vê um homem com a espada desembainhada na mão que se apresenta diante dele e diz olha, ele pergunta quem é você? Ele diz eu sou o chefe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar. Portanto São Miguel Arcanjo é o general de Deus, ele é o chefe dos exércitos dos anjos e ele combate em nosso favor. São Miguel, ele é aquele que guerreia e que luta as nossas guerras conosco. Ele é general, ele é soldado, vencedor de muitas guerras. O nome Miguel significa quem como Deus e não somente um nome, mas um brado. Miguel ele dá um brado de vitória, ele diz ninguém é como o meu Deus. Ele ensina Josué como vencer, fazendo com que Josué possa vivenciar a adoração e o louvor e é pelo louvor e pela adoração que as morárias de Jericó caem. Portanto então, São Miguel Arcanjo, guardião da igreja, guardião de cada batizado, ele é também aquele arcanjo que vai estar conosco no último momento da nossa vida. Ele intercede por nós, ele é o guarda das almas, ele é também guardião do paraíso e ele conduz as almas que estão no purgatório ao céu. São Miguel Arcanjo, ele é um auxílio muito certo nos momentos de dificuldade, de tribulação e sobretudo quando nós somos atingidos por ataques espirituais, quando o inferno se levanta contra a nossa vida. É Miguel Arcanjo, junto com seus anjos guerreiros, que vem e tem nós. A quaresma de São Miguel nasce com São Francisco de Assis, que tinha o costume de ficar 40 dias em oração no Monte Laverna, lá na Itália, para poder rezar junto com São Miguel e a São Miguel. Ele, ao poder fazer essas orações de 40 dias, ele entrava em comunhão profunda com o príncipe dos anjos e, ao mesmo tempo, ele também intercedia pela igreja do seu tempo. Logo, os franciscanos trazem essa devoção para o Brasil, essa devoção franciscana. Lembremos que quem foi que celebrou a primeira missa aqui no Brasil foi o Frei, o Frei Coimbra, que celebrou a primeira missa e ele era um Frei franciscano. Então, os franciscanos trazem para o Brasil também um pouco essa tradição dessa realidade da quaresma de São Miguel. 40 dias, começa aí no dia 15 de agosto e vai até o dia 29 de setembro, dia dos santos arcanjos, e durante 40 dias nós rezamos a ladainha de São Miguel pedindo pela libertação e por causas que nós, intenções que nós colocamos. A experiência da quaresma de São Miguel é muito linda, muito profunda e, ao mesmo tempo, produtiva. Ela tem dado muitos resultados. E, então, eu te convido a se preparar também para participar da quaresma de São Miguel a partir do dia 15 de agosto e vivenciar junto com o príncipe da milícia celeste essa graça de poder experienciar cada vez mais as vitórias de Deus na nossa vida. São Miguel Arcanjo, ele esteja com você. Então, reze comigo. Você levanta esse Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel, rogai por nós.